Agora a gente vai fazer um react do streamer brasileiro que mais está dando sorte na Valve ultimamente. Eu tava vendo, ele me mandou mensagem pra mim no Instagram, ele me acompanha há muito tempo e eu fico muito feliz de um inscrito meu começar a fazer live e tal, e já tá começando a ter um público bem legal, isso que é show de bola. E agora a gente vai fazer esse react. GalSessigo, GalShow no YouTube, tá? Já vou até deixar o like aqui, GalShow. Melhores momentos da live de agosto. Vamos lá, vamos dar uma olhada e vamos fazer um reactzinho. E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de 70 mil reais em skins. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Começou assim, ó. Faca. Tá, Long Crimson Web pra começar. Agora, Tom, isso aí tudo só no mês de agosto, tá, clã? Isso tudo que ele tá ganhando aí, tudo no mês de agosto. Toma. Uma Noma de Blue Shield. Então já vamos contar aí. Duas. Fapo. Três, né, que a gente já sabe que vai vir faca. Toma, mais uma. Faca, tirei um barulho. Tirei uma faca. Mata o Doreblan, mata o Doreblan. Tá. Aí, ó, e ainda é bom no CS. Vai ganhar esse clutchzinho. Vai ganhar esse clutchzinho porque é bom. Toma. 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 Tá lá. Aí, ó, além de dar sorte na Valve, ainda toma. Bom. Então, na real que eu vou deixar... Se eu tirar uma faca, eu vou fazer... Eu vou ficar fazendo contrato daí. Tempo. Bora ter contrato, galera! Vamos! Caralho, mané. Ele é o rei das nômade, hein? Três nômade. Uma aço azul, uma case harded e uma grade safari. A gente não viu como é que tava o backside daquela outra nômade case harded. Uma caixa tinha no inventário dele. Correu lá na puta. Só tinha mais uma caixa. Oh! Toma, então. Dois bagulho do dia. Meu Deus! Toma! Pega, 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 pega. Toma! Caralho, ele... Com certeza ele assistiu muito a minha live e aprendeu a jogar muito bem de Alpe, né? Porque o pai... Eu já até perdi a conta de quantos itens a gente viu ele ganhando. Foram três, quatro, cinco. Mentira que eu ganhei outra faca, velho. Não, uma luva. Eu ganhei uma luva. Mano, essa aqui eu vou sortear. Seis agora. God! God! Mano, que isso, cara? Tá bug... Não, minha conta é bugada, velho. Não é possível, velho. Eu abri... Assumiu o shit. É o brasileiro mais gringo que tá tendo. É só reclamar, pô. Só porque eu falei. Não, mano. Já foram sete facas... Oito! Mano, absurdo isso. Isso que ele... É absurdo, pô. Nove, né? Eu vou até fazer uma parada de colocar um... Um... O que que você vai fazer? Um banner? Para ele aí. God. Galera que tá querendo dar... Fala se não é ele, pô. Fala... Dez. Eu acho que essa daqui é a décima. E eu falei que havia uma... Ó, no meio do jogo. Onze. Onze. Onze facas em um mês. Mano, vocês viram na minha tela. Não tive o que fazer, irmão. Então toma. Valeu, Bolts. É nóis. Pega. Manda lá. Manda lá. Manda lá. Saulo, mas ele abre caixa pra caralho também. Abre, abre mesmo. Mas eu já cheguei a abrir 1.500 caixas no mês e ganhei uma faca. Quem lembra? Tem gente que tem a sorte. Salve, senhor Nantes. Boa, meu truta. Começamos cedo, guys. Mano, deixa eu ver um bagulho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ele tava jogando overpass e ganhou uma faca enquanto jogava overpass. Agora ele tava jogando anubis e ganhou uma... Vai ganhar uma faca. Então overpass e anubis. Tá jogando overpass e anubis é a hora de abrir caixa. Toma. Luvinha. Field A, gente. Minimal air, viu? Minimal air. Pelo desgaste a gente já sabe que é minimal air. Quer outra? Então toma, Jota. Toma. Isso é 4 a minha. Eu já ia falar, mas também jogando com esses botes ruxando molotov fica fácil. Eu leio o nome ali em cima da noco. Quase que eu falei besteira, hein? Bolts. Caralho, aulas. E Lucas 1. Então dá mais um noiscope só pra eu ver um negocinho, então. Dá mais um noiscopezinho humilde. Vai. Tem que ser noiscope. Até nisso a conta dele é cheatada na Valve, pô. É cheatada pra ganhar faca e é cheatada pra dar noiscope. Que é uma chance de isso aí dar certo. Gal show no YouTube aqui, ó. Gal show. Deixa o like lá. Vou até mandar o link aqui na live agora. Quem puder deixar o like lá. Menino é o brabo das caixinhas. É o brabo das caixinhas na Valve aqui no Brasil. É o que mais tá ganhando no momento. Eu vou tentar com 200 reais ganhar alguma coisa. 10 caixas, será que... Eu acho que dá pra abrir até 15. 15 caixas, velho. Vou abrir 15 caixas do Coice, velho. Depois a gente vai abrir as caixas que os inscritos estão mandando lá na conta Smart. A gente vai fazer um conteúdo abrindo todas as caixas que os inscritos mandarem. A gente vai juntar bastante caixas pra fazer esse conteúdo. Pô, na moral mesmo, se quiser jogar no meu peito uma Marble Fade Minimal Air, tá ligado? Essa que eu tô querendo. É, já achei a luva que eu quero. Eu quero essa Marble Fade Minimal Air. Joga no meu peito uma dessa então, Gaben. Só pra eu ver um negocinho. Duas. Três. Três. Caralho. Pô, se for pagar alguma skin que não seja a luva, paga a SG verde bonita pra eu sortear pro chat. Olha só que da hora essa skin, velho. É igual ao jogo do tigre, tem horário certo. Tô falando, mané. O Gal S.S.Gol tá cheatado. O Gaben bufou a conta desse streamer. 14 facas em um mês, 14 facas em um mês, 14. Absurdo. É, você é louco. Vou abrir 100 caixas agora, Saulão. Vamos ver então, clã. Agora o inscrito acabou de falar que vai abrir 100 caixas lá. Vamos ver o que vai dar. Mas isso fica pra um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, bem. É, dois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho